Eu acho que muito o produto artístico é muito caro, né? Também. Acho que pra quem também trabalha com isso, não só o artista, o vendedor, mas o artista, principalmente agora em época de inflação, né? Eu acho que tá tudo muito absurdo, simplesmente no Pro de preço, mas eu acho que não tem tanta dificuldade se você tiver um nicho, né? Se você tem uma loja que consegue vender, se você já tem cliente, assim, é tranquilo até as coisas do trabalho dos produtos artísticos, né? Acho que é mais a questão do preço mesmo e as pessoas não saberem que o produto artístico é tão caro, eu acho, né? Quem já tá procurando, o que quer fazer, e geralmente quando você quer saber de algo, você já vai procurar com quem já sabe, né? Tipo, ah, eu já conheço um cara ali que eu sei que vai saber onde vai ter o que eu quero. Exatamente no boca a boca que é muito mais fácil, né? Geralmente tem uma pessoa que passa aqui na frente da loja que vai parar, ah, vou comprar um spray. Não é tipo uma padaria, uma farmácia. Então, às vezes as pessoas saem de longe, ou pedem um produto de longe pra poder tá comprando, né? Aqui. É, mas a gente procura muito no boca a boca. Onde é o mais barato? Ah, tô comprando sei lá onde, mas é muito caro. Então, ah, conseguir um deck tem muita opção, que tipo, vai ter as cores, vai ter o que eu preciso. Cara, foi porque tudo é muito caro, é um investimento que demora bastante, depois, tipo, demorou muito, né? Pra poder construir isso que eu tenho hoje. E toda vez que você vai gastar um pouquinho mais, se você quer botar uma coisa nova, sempre é muito caro também. Você quer um dinheiro muito, assim, é um investimento muito grande, né? São coisas muito baratas, e é isso. E você, geralmente, quando eu vou mandar pra outra cidade, às vezes eu mando de carro, eu procuro transportadora, às vezes a gente manda pra Palmas, a gente manda pra Goiânia, e aí tem uns amigos que levam ou arranja alguém que sempre faz essas rodas, né? Eu acho que toda cidade tem um grafite shop. É muito bom porque, por exemplo, o que que é um grafite shop mesmo? A gente vai pra cidade, quando a gente chega numa cidade, a gente quer pintar ou vai trabalhar, a gente já sabe onde ir e a galera já sabe onde é. Muitas pessoas já chegam aqui, eu vou pro Rio de Janeiro, tem um grafite shop lá, já manda mensagem pra galera e fala, ô, onde é a grafite shop? Ou já me é cidade grande. E aqui tem muita opção de cor, tipo, muita. Eu acho que todas as lojas que eu já fiz no Brasil, ou até fora, aqui tem muito mais opção. Não, é amplo se você consegue construir isso, se você consegue ter um estilo, se você consegue ter clientes, conseguir divulgar isso. Internet, hoje em dia, é muito importante pro artista, eu acho. Né? Porque antigamente, quando a gente não tinha, a gente... Pra fazer sucesso, a gente pagava uma galeria, alguma coisa, o tempo todo. A arte de rua, ela tá na rua, ela tá... Todo mundo tá ali, passando por ela, tá... Então você consegue que as pessoas, qualquer tipo de pessoa consiga conviver com isso. Porque a pessoa tem aquilo ali. Então eu acho que a arte mais democrática que tem. Né? E tipo, o bicho, o grafite, tudo, em geral, assim. É... Que a gente tem hoje, né? Mas é isso. Eu acho que a internet é muito boa a gente pra essa parte. E... Cresceu muito, assim. E cada dia vai crescendo mais. A gente vê a arte urbana em roupa, em shopping, em aeroporto. Qualquer lugar que você passa, hoje em dia, as pessoas estão procurando cada dia mais, né? Verdade. Algumas. Na faculdade... Olha, eu... Hoje em dia, eu não consigo me ver sem fazer o que eu faço, sabe? Assim, eu sou artista e eu não consigo me ver em outro lugar. Só que... Eu nunca cresci com essa ideia de tipo, ah, eu vou ser artista. Eu só desenhava. Comecei no grafite por diversão, por hobby. Mas eu nunca esperei, tipo, chegar a viver disso, entendeu? Isso não foi uma coisa que eu acho que muita gente não tem, pelo menos, a chance de poder viver disso. E, às vezes, também a gente não cresce com essa ideia de poder ser artista, em geral. Porque, querendo ou não, nossos pais, a maioria, eu não sei, cresce com a cabeça que a gente tem que ser algo muito certo. E tipo, ah, fazer uma faculdade pra isso, você tem que ser um médico, você tem que ser... Só que a gente cresce com essa cabeça e eu acho que é muito difícil. Tem gente que tem, às vezes, o pai apoia, que tem a cabeça mais diferente do que a gente, né? Assim, do normal. Mas se pegar 90% das famílias, das pessoas, pra gente pensar que a gente pode viver da arte, em geral, é muito difícil. Eu cresci assim, então eu demorei muito pra realmente estar no meio, pra realmente me entregar, pra realmente falar, cara, vai ser isso. Então, assim, meus pais, eles nunca falaram não pras coisas que eu comecei a fazer, sabe? Principalmente a arte de rua, que a gente pode ser preso. E ao contrário, meu pai me apoiou, ele também me ajudou pra construir a loja, né? No começo. E, assim, a gente caminhou junto pra poder fazer as coisas, né? Então, assim, nunca falou não. Então, muito obrigado. Quanto foi, gente? Ó, foi.